E aí vem um site aí, que não sei se goza de muita credibilidade com o povo brasileiro, que o senhor sabe qual é? Não, Intercept Brasil, dizendo que nós baixamos uma normativa para beneficiar um barco da nossa família, uma normativa exclusiva para a minha família. E aí eu esclareço para vocês, se vocês lerem o primeiro artigo da normativa, essa narrativa mentirosa já cai. Porque todas as embarcações de sardinha brasileira, inclusive é uma grande conquista do governo do senhor, do nosso governo, onde 180, quase 180 embarcações vão poder capturar mais espécies, ou seja, produção, alimento, dinheiro, comida, oportunidade. E, logicamente, que a embarcação da nossa família, capitão, vai ser impactada. Olá, eu sou Rafael Neves, o autor da reportagem. O secretário da pesca mentiu. As embarcações que ele cita foram incluídas em uma outra mudança, mais antiga. A normativa que nós denunciamos no Intercept só beneficia dois barcos no Brasil inteiro. E um deles é o do pai do secretário. Um abraço! Uma carga aí de peixe que o papai do céu nos abençoa. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.